Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje, gente... Eu não aguento Gente, não aguento essa criança, ele tá muito, muito exibido Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar comprinhas da semana pra vocês Vou mostrar também uma lembrancinha, um presentinho que eu vou comprar pra Rael, gente Que hoje é o aniversário dele, hoje ele completa 3 aninhos Pra quem não sabe, gente, Israel ele é autista, tá? Ele é o segundo autista da família, né? Porque o priminho dele, da mesma idade dele, é autista também Só que o priminho dele foi... o diagnóstico foi primeiro do que o dele Por isso que eu digo que ele é o segundo autista da família, né? Então, gente, eu vou na rua na estante, gente, pra comprar uma lembrancinha pra Israel Pra comprar um brinquedinho pra ele, vou estar aqui mostrando pra vocês Aí, gente, eu vou deixar ele na casa da minha mãe Porque ele tá bastante gripadinho, gente E aqui na Bahia tá chovendo demais, demais mesmo Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da chuva, gente Tá chovendo demais, então eu vou deixar ele na casa da minha mãe E vou, gente, comprar uma lembrancinha pra ele de aniversário Porque, infelizmente, gente, eu não pude fazer o aniversário de Israel de 3 aninhos Eu queria muito fazer, né? Eu queria muito fazer o aniversário dele de 3 aninhos, né? E eu planejei bastante pra fazer, né? O aniversário dele Mas não deu, gente Porque tá tudo muito difícil Meu marido é desempregado Então, eu também não estou trabalhando Não posso trabalhar por causa de Israel Então, infelizmente, gente Eu não tive como fazer o aniversário dele Né? E ele tá bastante gripado, gente Muito gripado Muito gripado mesmo Praticamente seja aquela gripe, né? Que todo mundo tá pegando, né? No Brasil inteiro E na Bahia, gente Tá uma epidemia horrível dessa gripe Então, aqui em casa, todo mundo pegou Meu marido pegou Meus dois filhos adolescentes pegaram Israel pegou Já é a segunda vez que Israel pega Né? Então, ele tá bastante gripadinho Bastante enjoadinho E aí eu vou na rua comprar um presentinho pra ele Vou deixar ele na casa da minha mãe E vou mostrar tudinho pra vocês, gente Então, já comece se inscrevendo no canal Já dá aquele like Comenta o que vocês acharam do vídeo, tá bom, gente? Me ajuda a chegar a 3 mil inscritos, gente Que eu vou comemorar muito, muito, muito mesmo Quando eu chegar a 3 mil inscritos E vamos lá pro vídeo Aí, gente, choveu a noite toda Aí, aqui ainda Tá bem nublado ainda, ó E hoje ainda promete chuva ainda, gente Alagou tudo aqui fora É... Não sei se dá pra mostrar direitinho pra vocês Alagou tudo Tá cheio de água aqui Aqui do lado de fora Entrou chuva também dentro de casa Infelizmente A chuva foi muito forte ontem, né? Aqui molhou um colchão Coloquei aqui Ali tem até uns brinquedos Que Israel começou a jogar Ele fica ali na porta Na pontinha da porta Aí jogou todos os brinquedos aqui Aí eu fui pra brigar com ele Pra não jogar Não teve jeito Chorou, esperneou Aí jogou aqui Aí depois o pai dele vai pegar Pra lavar Gente, aí tem a bicicleta do meu filho Lá no finalzinho Que às vezes vai no mercadinho Aí ele pega a bicicleta e vai Aí alagou tudo Tudo, tudo, gente Aqui, ó Cheio de água É porque secou um pouquinho ainda Deixa eu jogar alguma coisinha Pra vocês verem Que realmente tem água Então, gente Eu acabei de chegar aqui da rua, né? Já comprei o presentinho de Israel Ele acabou de acordar Minha mãe disse que ele tá bem enjoadinho Já acordou bem enjoadinho Aí eu vou pegar ele aqui Pra mostrar o presentinho dele Espero que ele goste Eita, parabéns, Israel Trezaninho Você viu o negócio que ele sabe Que o professor vai falar com você Eita Lindo Lindo Eita, coisa linda É da polícia, mano Eita, polícia Gostou? Gostou? Olha com isso, olha Olha o outro Eita 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 Eita, tanto de prazer Que ele ganhou, gente Gostou, Rael Não quer não, não Gostou? Olha o carro Para o carro Para o carro Para o carro Abre, tira o carrinho Deixa pra ver Eita Que coisa linda Que coisa linda Esse carro Que coisa linda O carrinho da polícia O outro Olha 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 o tanto, ó Eita Muito bem Só gosta de carro É Olha o carrão O carrão Só gosta de carro Ele Ele gosta de carro É Não gosta de motinha, não Só gosta de carro Até bola de assopro ganhou Oxe Diga obrigado, papai Diga Obrigado, mamãe Tu me falou ontem Mas pensei que era Parece que era prêmio Que era sábado Agora vai ficar Gostou, mamãe? Agora um beijo no papai O beijo no papai E aí, gente A gente já está aqui em casa E ele está deitado Como eu falei para vocês Que ele está bastante gripado Provavelmente seja Essa virose, né? Que todo mundo está pegando Essa tal Dessa gripe Que todo mundo está pegando No Brasil todo, né? Está pegando Aqui em casa Todo mundo pegou Ele já tinha pego também Mas hoje Infelizmente No aniversário dele, gente Ele ficou assim, né? Eu vou mostrar Vou mostrar aqui para vocês Ele está deitadinho Aqui, ó Bem quietinho Aqui foi os brinquedos, gente Que a gente foi comprar Hoje à tarde Para ele Aí ele está até desanimado, gente Para brincar com os brinquedinhos dele, né? Que a gente comprou Hoje à tarde Aí Como vocês viram, né? Que ele estava com a avó dele Aí, gente Está bem quietinho aqui Eu já dei um remédio para ele já Aí só lá para 10 horas das noites Agora que eu vou dar novamente Ainda está quietinho Ainda está bem quentinho ainda Aí está aqui bem quietinho, gente Chega a dar pena Aniversário, né, Rael? Né? Aí, gente Eu dei esse remédio aqui para ele Que é o Cimegrip Que ele contém Ele contém paracetamol, né? E é para febre, coriza, dor muscular Conceição nasada, dor de cabeça E é acima de 2 anos de idade É pediátrico E eu estava tomando esse aqui, gente Esse remédio aqui Que é o Cimegrip Também Só que esse é para adulto O dele é para O dele é pediátrico, né? Então, gente Vou mostrar para vocês aqui A comprinha da semana Que eu fiz, gente Aqui um arroz Urbano, gente Eu não estou comprando, gente Fazendo compra do mês Porque, gente Eu estou comprando mais, assim Para a semana mesmo Tá bom? Então, aqui, gente Uma caixa de creme de leite Um leite componesa Uma latinha de milho verde Depois eu vou fazer um vídeo, gente Explicando para vocês o porquê Eu não estou fazendo compras do mês, gente Provavelmente Eu não sei quando é que eu vou fazer, tá bom? Dois pacotinhos de tangue Uma água oxigenada, gente De 20 volumes Comprei, gente Aqui Dois pregadores Que eu estava precisando Para estender roupa Querendo mexer aqui Dois pregadores, gente Que eu comprei para Estender roupa Porque eu estava precisando De mais pregadores Ele é bem baratinho, gente Um, nove, nove Dois reais Um pacotinho Com dez unidades O sabão em pó Ala Que eu estava precisando Um monte de um sabão em pó Gente, meu sabão em pó Já tinha acabado Eu deteste ficar sem sabão em pó Em casa Vou mostrar mais para vocês, gente Aqui, ó Eu comprei O É Uma dúzia de ovos Um pouquinho de paciência, gente Porque eu estou gravando Ao mesmo tempo Estou tirando aqui Sozinha com a mão Então fica bem chato Uma cremogema, gente Eu amo essa cremogema Já tentei outros tipos de massa Mas ele não Quis de jeito nenhum Um refrigerante, gente Pintulinha Ele estava contando Tomar um refrigerante Um pacote de Papel higiênico Com quatro Outra maisena, gente Comprei duas maisenas Porque às vezes eu não acho Toda vez que eu acho a cremogema Então eu uso a maisena Às vezes eu substituo a maisena O flocão O leite CCL Uma manteiga delícia A gente Zéu está brincando aqui Então, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Já se inscreve no canal Dá aquele like Comente o que vocês acharam Do vídeo, gente Me ajuda a chegar a 3 mil inscritos Eu agradeço muito A cada um de vocês Que se inscreverem Que estão chegando aqui agora Tá bom? E vocês que já são novos Gente Eu agradeço muito Muito, muito Por vocês estarem aqui Tá bom? E o vídeo de hoje Foi esse, gente Eu espero que vocês tenham gostado Muita coisa assim Pra mostrar, né? Porque minha vida é muito, muito simples, gente Mas eu tô fazendo o possível, gente Pra mostrar Pra mostrar um pouquinho Da minha vida pra vocês Da minha rotina Tá bom? Israel acordou, gente Tá aqui do meu lado Tá assistindo agora Ele tá melhorzinho, gente Mas ainda tá com o corpinho molinho ainda E se ele continuar, gente Com esses citomas Eu vou ter que levar ele no hospital, né? Mas eu espero que Que venha acessar Que venha curar em casa mesmo Porque no hospital Tá muito, muito cheio Muito cheio E é pior, eu acho Que às vezes, né? Dependendo da situação Meu marido tá ali Deu boa noite Pra pessoal do Cristiano Boa noite Ele tá ali, gente No celular Então eu espero que vocês tenham gostado, gente Um beijão pra cada um de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo